Esse abalo é foda Aí, MC Morena, pega o deboche De pés e de radinho, na favela eu tô a mil Gostosa do caralho, parou o bairro todinho A tatu na bunda, o desenho é o fodinho Me puxou pra treta e lá tava escurinho Com a cara de safada ela me deu A vistei ele de radinho, de pés na bundolê Cara de safado não existe a brincadeira Levei ele pro barraco, começou a maladeza Falom sobe, a bunda desce, noine se envolve a noite inteira No escuro em que tu vai me botar Me bota de cato, pode catubá Catuca, me bota, catuca, me bota Em cinco minutos, não pode parar No escuro em que tu vai me botar Me bota de cato, pode cartubá Catuca, me bota, catuca, me bota Em cinco minutos, não pode parar Me bota de cato, me bota de cato Me bota de cato, pode cartubá A vistei ele de radinho Me bota de cato, me bota de cato Me bota de pato que nós se envolve a noite inteira Catuca nem bota, catuca nem bota, catuca nem bota, catuca nem bota Cara de sapato, não existe alguém cadê? É o abalo, daquele jeito, tá ligado? Cara de sapato, não existe alguém cadê? Ele é mais uma do John Jones, não tem jeito De pés e de radinho, na favela eu tô a mil Gostosa do caralho, parou o bairro todinho A tatu na bunda, o desenho é o fodinho Me puxou pra treta e lá tava escurinho Com a cara de safada ela me deu Avistei ele de radinho e de peça na vandoleira Cara de sapato, não existe alguém cadeira Levei ele pro barraco, começou a maladeira Balão sobe, a bunda desce, nós se envolve a noite inteira No escurinho que tu vai me botar, me bota de pato, pode catucar Catuca nem bota, catuca nem bota em cinco minutos, não pode parar No escurinho que tu vai me botar, me bota de pato, pode catucar Catuca nem bota, catuca nem bota em cinco minutos, não pode parar Me bota de pato, me bota de pato, me bota de pato, pode catucar Avistei ele de radinho e me bota de pato, me bota de pato, me bota de pato E nós se envolve a noite inteira, catuca nem bota, catuca nem bota, catuca Catuca nem bota, catuca nem bota, catuca nem bota, catuca nem bota Cara de sapato, não existe a brincadeira É o abalo, daquele jeito, tá ligado, não é pai Ele é mais uma do John Jones, não, não tem jeito